Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1064 do STF, informativo pequenininho, só com três decisões. Antes de começar propriamente, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não nos segue, ainda não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Diz, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube e não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo sempre que tiver podcast novo e também não deixa de compartilhar com os amigos, de comentar, porque assim a plataforma percebe que esse conteúdo é útil para você e distribui ele para outras pessoas. E por fim, aquele convite também de sempre, não deixa de seguir a gente no Instagram arroba legislação underline integrada, onde também temos conteúdo jurídico diários. Então gente, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma, é inconstitucional, por violação a princípio democrático, norma da Constituição Estadual que, a pretexto de disciplinar a dupla vacância no último bienio do mandato do chefe do Executivo, suprime a realização de eleições. Gente, está lá no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal, que, ocorrendo a vacância, nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então, por exemplo, o presidente da República faleceu, ou então o presidente da República sofreu impeachment, quem é que assume? O vice. O vice também faleceu, ou então também sofreu impeachment, enfim, renunciou. O que que acontece? Quem vai assumir vai ser o presidente da Câmara, mas ele não vai ficar como presidente até o final. Vai ser feita uma eleição, uma eleição indireta, pelo Congresso Nacional, num prazo de 30 dias, para definir quem vai ser o presidente que vai ficar nesse período que ainda resta. Então, vamos dizer que falte ainda um ano para acabar os quatro anos de mandato, Esse presidente eleito, indiretamente, vai ficar ali durante esses quatro anos. E aí, dois pontos aqui, primeiramente, que são extremamente importantes. Primeira pergunta. Essa é uma norma de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais? E a resposta é negativa. A STF já decidiu sobre isso em mais de uma oportunidade. Então, não é uma norma de reprodução obrigatória. O que isso significa? Significa que os estados, eles podem decidir de uma forma diversa. Então, por exemplo, o estado, ele pode, a Constituição Estadual, no caso, ela pode definir que essa eleição será a direta. Um exemplo, pode dizer, vai ter uma eleição direta para decidir quem vai ser o governador, no caso de dupla vacância, governador e vice. Segundo ponto. De quem é a competência para legislar sobre essas matérias decorrentes da vacância em cargo do Executivo? E aí, depende. Se essa vacância decorrer de causas eleitorais, a competência é sempre da União, somente da União. Mas, se for de causas não eleitorais, por exemplo, o presidente da República faleceu, morreu. Então, nesse caso, há também aqui uma competência dos estados e dos municípios, respectivamente. Então, se for causa eleitoral, competência da União. Causa não eleitoral, estados e municípios também podem legislar sobre o tema. E aí, qual foi o problema? Partindo dessa premissa que o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, não é norma de reprodução obrigatória, a Constituição Estadual de São Paulo e do Acre trouxeram uma disposição um pouco diferente. Disseram lá no caso de São Paulo, olha, se essa dupla vacância ocorrer no último ano de mandato do governador, então, nesse caso, não será necessária a nova eleição. Porque quem vai assumir vai ser o presidente da Assembleia Legislativa. Então, o presidente assume e vai passar aquele um ano, aqueles meses que ainda restam, como governador do estado. E a Constituição do Acre trouxe uma disposição semelhante, mas determinando que seria nos dois últimos anos. Então, se acontecesse essa vacância nos dois últimos anos de mandato do governador, então, quem assumiria, né, seria aqui o presidente da Assembleia Legislativa. Lembrando que aqui a gente está falando de dupla vacância, né, governador e vice-governador. Assim como aqui no caso da Constituição Federal também é dupla vacância, presidente e vice-presidente. E aí, isso aqui era constitucional? Essa previsão na Constituição do Estado de São Paulo e Acre são previsões constitucionais? E a resposta é não. Então, por quê? Porque não é norma de produção obrigatória. Isso quer dizer que pode prever de uma forma diferente? Pode. Mas não pode prever que não haverá eleição. Então, aqui na prática, ela poderia prever que a eleição seria direta, por exemplo. Poderia ampliar a democracia, mas não restringir a democracia. Então, poderia prever que é uma eleição direta, poderia prever que é uma eleição indireta, mas não poderia trazer essa previsão nesse sentido de que o presidente da Assembleia Legislativa vai ficar como governador até o fim do mandato sem a necessidade de uma eleição para suplementar esse período. Próximo julgado do dia, também inserido na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 22, inciso 1, destaque da seguinte forma. É inconstitucional, por violação ao princípio da simetria e a competência privativa da União para legislar sobre o tema, norma de Constituição Estadual, que amplia o rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta do poder legislativo e a sanção por crime de responsabilidade. E aqui, gente, temos uma situação em que a Constituição Estadual deixa de observar aquilo que está na Constituição Federal acerca do tema. E aí, ela acaba entrando na esfera de competência da União, já que caberia à União legislar sobre esse tipo de tema. Então, lá no artigo 50 da Constituição, a determinação de que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer das comissões puderá convocar ministro de Estado ou qualquer dos titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República a prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado determinado, desculpa, importando crime de responsabilidade à ausência sem qualquer justificativa. E aí, veja só quem que está previsto aqui. Ministro de Estado e titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República. Então, aqui a gente tem uma reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais. Então, quando a gente vai aqui para a Constituição do Estado do Amazonas, que ele diz que é possível convocar secretário de Estado, ok, porque o secretário de Estado equivale ao ministro no nível federal. Quando ele diz que é possível convocar órgão da administração direta, ou melhor, dirigente de órgão da administração direta, aí aqui já calma. Aqui a gente interpreta conforme a Constituição. Não é qualquer dirigente de órgão da administração direta. É o dirigente de órgão da administração direta que está subordinado diretamente ao governador do Estado. Por quê? Porque olha só o que dizia aqui na Constituição Federal. Que é aquele indivíduo que é titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República. Então, na Constituição do Amazonas, tinha dizendo, além de secretário de Estado, que está ok, tinha presidente do Tribunal de Contas do Estado, dirigente de órgão da administração indireta, e lá na Constituição de Pernambuco tinha corrigedor-geral de justiça, procurador-geral de justiça, tinha membros da Defensoria Pública, tinha dirigente de administração direta, indireta e fundacional. Então, em resumo, esses aqui que não estavam previstos na Constituição Federal, todos foram suprimidos, houve aqui um julgamento realmente da inconstitucionalidade, e em relação ao dirigente de órgão da administração direta, houve uma interpretação conforme a Constituição para dizer, olha, esse aqui não é qualquer dirigente de órgão da administração direta, é somente aquele dirigente que esteja subordinado diretamente ao governador. Próximo julgado do dia é inserido também na Constituição Federal e também lá no artigo 22, inciso 1. Destaque da seguinte forma, é inconstitucional por violar o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, norma distrital que obriga os sindicatos a divulgarem na internet a prestação de contas das verbas recebidas a título de contribuição confederativa, sindical ou de outros recursos recebidos do Distrito Federal. Primeiro ponto aqui. Essa lei que está determinando que o sindicato faça uma divulgação pela internet de prestação de contas daquilo que recebeu a título de contribuição confederativa, ele está tratando sobre que tipo de matéria? Aqui está tratando sobre direito civil. Por que que é direito civil, gente? Porque é sobre uma relação associativa do sindicato com os sindicalizados. É uma relação de direito civil. Direito civil é matéria de competência privativa da União. Portanto, já que não caberia ao Distrito Federal legislar sobre o tema, ainda que pareça interessante, tudo que traz transparência é interessante, mas realmente não era matéria do Distrito Federal para legislar. E o segundo ponto é que essa lei distrital, ela impõe uma certa espécie de obrigação tributária acessória. Por quê? Porque, gente, a contribuição confederativa ainda prevalece que ela tem uma natureza tributária. Quando você diz que aquele sindicato que recebe esse tributo tem uma obrigação de fazer uma prestação de contas pela internet, você está criando o quê? Uma obrigação tributária. De um tributo, inclusive, que está previsto na Constituição Federal. Então, quem teria a possibilidade de criar obrigações tributárias referentes a essa contribuição sindical, seria quem? A União. E não o Distrito Federal. Então, por isso, foi julgada inconstitucional essa lei. Era a Lei 5.470 de 2015, lá do Distrito Federal. E essa aqui, gente, foi a ADI 5349 do DF. Então, gente, como eu disse, informativo pequenininho, mas eu agradeço muito a você que ouviu até o fim e faço aquele convite de sempre. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br conhecer nosso material, conhecer o Clube da Lei, que é um material que, com certeza, vai trazer uma organização e uma profundidade ao seu estudo de lei seca e jurisprudência. Vai ser aí o teu grande diferencial para a tua aprovação, eu tenho certeza disso. e você pode me mandar mensagem lá no WhatsApp contando como esse material está te ajudando. Não deixa de acessar e não deixa de vir fazer parte do nosso clube e eu também te aguardo no nosso próximo podcast. E aí Obrigado.